Olá, hoje a gente tem um convidado especial, o Diego Luzano, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre a história dele. Obrigada pela entrevista, a gente está se perguntando por ele. Eu queria saber como começou a sua trajetória de novo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Com uma boa parte das pessoas eu comecei de curioso, comecei ajudando minha mãe em casa, ela tinha que trabalhar, eu tive que auxiliar ela cozinhando, e no começo eu fazia somente comida. Só que um dia eu decidi fazer um doce, era um doce que minha avó fazia para mim com bastante frequência, chamava bolo peteleca. E aí peguei a receitinha dela, vi a receita, toda escrita não, bem coisinha de vó mesmo. Segui a receita risca, coloquei para assar o bolo, o bolo assou, ficou lindo, maravilhoso, eu fui provar o bolo, ele estava salgado. Aí eu não entendi porquê, né? Quando eu fui lá analisar a receita eu vi que pedia, na receita ia uma xícara de açúcar e uma colher da sopa de sal. E eu fiz a inversão, então eu coloquei uma xícara de sal e uma colher de sopa de açúcar. E aí o bolo ficou impossível de comer, uma pena. Joguei fora, fiz um outro, deu certo, mas depois daquele dia eu acho que o açúcar dele acabou impregnando o corpo na venda. A pouca quantidade acabou enrolando o resto. Aí eu comecei a fazer coisas em casa, vi que eu gostava muito de doce, que é uma coisa diferente da cozinha quente, é mais metólica. Fiz curso no Senai, foi minha formação de base, né? Então eu fiz lá o curso de quantificação, fiz curso de confeitaria básico e fiz um curso técnico em alimentos também. Ficou aquela que foi um curso como se fosse uma engenharia de alimentos e de lá eu saio que eu trabalho nos lugares, trabalhei na indústria, trabalhei numa grande indústria de chocolate, que foi onde eu acabei tendo uma paixão maior pelo chocolate, fui trabalhar fora do Brasil também. Então eu tinha uma visão completamente diferente de ir morar fora, trabalhar fora, achava que era o paraíso. E é a mesma coisa que aqui, entendeu? É que eles têm um carinho maior com o que fazem. Então eu não vejo uma diferença tão grande hoje em dia assim, eu acho que é mais uma questão de informação. Bom, deu pra conhecer bastante, através do chocolate onde eu viajei, muitos países, isso foi legal também, pra me dar uma visão global, assim, do que acontece na confeitaria. Então deu pra ter uma bagagem legal. Isso foi complicado, porque não tinha pessoas dispostas a me ensinar. Geralmente era difícil porque tinham poucos profissionais que tinham conhecimento diferenciado, pouquíssimos que queriam passar e ainda tinha dificuldade desse negócio, tipo, hoje a nossa facilidade, você vai lá no Google, acha qualquer coisa. Na época eu não tinha, então essa divisão de informações é complicadíssima. Temos ali uma gama de profissionais no Brasil dispostos a ensinar e tal mais, maior. Ainda bem. É bom, com certeza. Mas o começo foi complicado. Tem até uma história muito rápida, que eu trabalhei numa padaria. O cara da confeitaria, na época o chefe me colocou a fazer um monte de coisa que eu não dei conta. Era menor do que eu sou hoje, mais jovem. Aí ele me falou pra mim e falou, olha, você não tem jeito nenhum pra essa profissão. Acho que é bom você seguir outra coisa. Eu não tivesse condições de seguir. E até pensei de lá mudar, mas aí a vida levou novamente pra praia. Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu tava fazendo uma apresentação na Fispal. Eu tava fazendo esculturas de chocolate. E aí tava cheio, o stand, muita gente olhando, terminou, o pessoal veio conversar. Aí ele deu atenção pra todo mundo e tal. E eu vi que uma pessoa ficou no final. Ele ficou por último. Aí no que terminou o final das minhas coisas, eu vi que não se mexia. Aí ele tava falando das coisas e daqui a pouco ele veio e me tocou. Com licença, chefe Diego. Aí no que eu olhei assim, aí eu falei, nossa, o cara que tá morrendo comigo na padaria. Uau. Aí eu falei, nossa, chefe Diego. Aí eu fiquei olhando pra ele e falei, fala. Eu acho que ele não conheceu. Não, eu queria aí pegou. Tem umas revistas aqui na época que eu tinha bastante publicação na revista padaria 2000. Ele falou, Diego, você é uma inspiração pra mim, seu trabalho magnífico. Tem como você dar um autógrafo? Aí eu olhei pra ele e eu falei, você sabe quem eu sou? Que lindo, da boca do mundo, né? Sabe quem eu sou? Aí ele, sim, você é o chefe Diego Losano. Eu falei, não. Sabe quem eu sou? Não. Eu falei, cara, a gente trabalhou junto e tal. Você lembra que eu fui, aí você falou pra mim que eu não tinha jeito. Foi o maior incentivador da minha carreira. Aí ele ficou tão sem graça que ele pegou as revistas e foi embora correndo. Então, eu acho que, né, uma coisa que eu aprendi com ele, assim, que... Acho que a gente não deve duvidar do potencial de ninguém, né? Tem que... Acho que todo mundo tem potencial e precisa ser ajudado. E a gente não sabe do futuro, né? E com esse tipo de profissional e com outros tantos que eu encontrei, que com certeza eram realmente ruins, né? Tipo, em relação a dividir informação e tudo mais. Eu coloquei na minha cabeça que um dia, quando eu soubesse um pouquinho, eu ia dividir informações com alguém. E era um sonho montado na escola, né? Mas não... É um sonho pra daqui a alguns anos, né? Acho que eu nem tenho, assim... Achava que eu não tinha todo esse conhecimento pra passar pras pessoas. A escola surgiu, foi um projeto que veio mais rápido do que eu imaginava. E... Mas, assim, acho que tudo nada é por acaso, né? Então, realmente, hoje eu tive o momento certo. Tive um ano passado, foi um ano de mudanças na minha vida, que eu mudei tudo. E, inclusive, foi um dos passos, foi começar com a escola. Eu faço isso com até o meu slogan, né? Que é por uma confeitaria brasileira. Sim. Então, lá, lá fora, tem muitas pessoas que trabalham em prol da confeitaria do país. A minha ideia é formar profissionais capacitados com ingredientes nacionais. Mas, acima de qualquer coisa, é pelo amor à profissão. E pra que nós tenhamos uma quantidade maior de profissionais capacitados e preparados pra enfrentarem não só o mercado nosso, mas o nosso. Receita não é servida nenhuma. Receita, você pode ler... Não tem... Sabe, ah, de repente tem um truquezinho, então, mas... Sempre é receita. É, mas o... O servido tá aqui, né? Tá na sua paixão, tá na sua medicação. Então, receita, como eu falo, a gente passa oito receitas iguais, todas pesadas. Tudo. Eu acompanho os oito e sai oito produtos diferentes. Às vezes sai produto errado, sai produto excelente, sai produto mediano. Então depende de cada um. E fala de projetos, como é que tá? Além daqui, né? Tem algum outro? Tem, tem vários. Agora tem vários, sim. Na verdade, agora eu vou por fases, né? Esse projeto na escola, eu imaginava que seria um projeto difícil, mas ele é muito mais difícil que imaginar. A gente capacitar pessoas com perfeição e tudo mais. A gente tá lidando com o ser humano, com receitas. Então são todas as coisas que mudam, assim, muito rapidamente. Então, a escola ainda exige uma dedicação grande de mim. De ficar, de desenvolver, desenvolver receita, desenvolver postila, treinar, funcionar. E eu vou ter que dedicar intensamente. Mas depois com certeza o próximo passo é montar novamente uma loja. Por enquanto, o foco, os olhos, são todos. Uma coisa que eu acho que é importante de deixar bem claro pra vocês. É que eu acho que isso serve como estimulou pra todo mundo. Desde os 12 anos de idade, sou eu, minha mãe e meu irmão. Somente. Meu pai, ele abandonou a gente, foi embora, sumiu da face da terra. E de uma certa forma, eu sou grato por ele, porque se não fosse por isso, eu não teria que chegar aqui. Mas a gente batalhou muito e, hoje, tudo o que eu sou é devido a essas dificuldades da vida. Não tenho pai rico, não tenho mãe rica, não tenho investidor, não tenho nada. Acho que a maioria das pessoas, a gente vê lá de baixo, batalhando com muito medo, né, porque a gente entrar em determinados projetos aí, quando se fala de cifras, não acredita, você faz com paixão, não tem muito. Tudo é possível. Vem dançar o recado, tudo é possível. Muito obrigada, Vigê. Obrigado, Ana.